Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô trazendo um vídeo que mostra uma estratégia de CV11. Uma estratégia muito top e super forte. Se você é CV11 aí, ó, e aprender esse ataque, velho, você dá PT em qualquer CV11, fumata aí, ó. É com Q1A, que mineiros, e utilizando a barraca. Quartel de... quartel de cerco, aquele que sai as pecas e os magos, antes de sair as tropas do castelo. Muito top mesmo, se você gosta de mineiro aí, ó. Uma ótima estratégia, e o ataque é top. CV11 full. Se você gostar, não esquece de deixar o like aí. O like ajuda demais no crescimento do canal. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, ativa o sino, compartilha com seus colegas. Se você dominar Q1A, cara, você vira mito aí fácil. Porque Q1A dá muita possibilidade de você utilizar com várias estratégias, com variação diferente. Então, o Q1A aí é super importante, você manja ou tem vontade de aprender. É só você treinar bastante, que você aprende a utilizar. Eu vou mostrar pra vocês o cuidado de como foi executado aí. Também comenta aí nos comentários a estratégia que você usa. E que você se dá bem, que você ri pra todo mundo. Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aí. Espero que você goste. O ataque foi aqui nesse CV11, ó. CV11 full mato. Olha aí. Dificilmente acha CV11 assim, ó. Tá totalmente full, até os heróis. Porque quando o cara tá mais ou menos no CV11, ele já corre e passa pro CV12. E esse aqui, com certeza, o cara deve ter outras contas. CV11 aqui não vai passar pro CV12. Não. Esse ataque com o Q1A mineiros, tem que dar pra frente pra você fazer um Q1A para pegar a águia e pegar o castelo. O castelo também é importante, porque se tiver DG elétrico ou balão, você dropa os mineiros. Ele entrou pro Kiko, os mineiros. E tem balão e tem DG elétrico, ripo os mineiros. E também dá pra frente de pegar a água, porque a água irrita demais e é perigoso matar todos os mineiros. E que o Q1A, que nunca, a não ser que seja um cara pró, pra entrar num canto desse aqui ou aqui ou aqui, ó. Que tem TI alvo único. Porque os caras quando é pró, que manja mesmo, os caras quebram, congelam e a rainha consegue pegar. Mas é muito complicado. Então pra quem não é muito bom ou não manja muito mesmo, é frio entrar assim, ó. Só tá aqui um águia, se ela passar nessa lateral, que eu passar nessa, a TI mata ela e já era, igual aqui, ó. E entrando aqui, não tinha importância, porque não pegava a águia aqui, tava top, ó. Ele entrou aqui, ó. Aqui ele soltou o águia aqui, ó, e esperou ela definir. Se ela viesse pra cá, ó, ele quebraria aqui e entrava aqui, ó, com ela. Se ela viesse pra cá, ele quebraria aqui e entrava. O cara é foda! Porque aqui, qualquer lado que ela fosse, era de boa. Então ele esperou e ela veio pra cá, ó, e ele soltou uma pega aqui. Porque pra pegar essa condição, senão a Kim não... Porque se não pegasse esse quartel aqui, a Kim batia aqui e vinha aí, porque a águia tava longe, ó. E tendo esse quartel que estivesse em pé, a Kim rodava pra pegar ele. E ele pegando aqui, ó, ela entra. Porque a água fica mais perto. E ela entrando aqui, ela já pega essas defesas, ó. E entrando aqui, já pega a águia e pega o castelo. E utilizou o quartel de cerca aqui, ó, a barraca. O quartel de cerca, ele entrou com ele aqui, ó. Porque pega isso aqui e roda pra cá, ó. Aí pega essa condição e entra com os mineiros aqui, ó. Aí os mineiros não rodam. Os mineiros entram tudo pra dentro. E se não pegar essas condições aqui, ó, os mineiros é pregoso bater aqui e vim pra cá, ó. Então é bom limpar isso aqui. Podia usar o rei, igual ele usou a barraca. Porque a barraca saiu a peca e saiu os magos. E depois ele pegou o corredor no castelo. Aí os corredor vem pra cá, ó. Aí entra junto com os mineiros. É bem, é, pra quem manja é top, cara. E eu não sou péssimo pra usar aqui, um alco. Só um merda, meu irmão. Mas eu ataque é muito forte, cara. Se você manjar de que um alco, aqui, ó, sempre é bom soltar um balão. Tá vendo, ó, que tinha bomba preta. Antes de soltar as curadoras. Porque se não, mata as curadoras. Então é bom soltar um balãozinho teste. Pra desarmar alguma bomba preta. Ó, aqui, ó. Aqui ele mitou. Se fosse eu atacando. Eu já soltaria os quebra-muros pra abrir aqui, ó. Só se abrir aqui, a Queen não entra, cara. Porque a água tá longe. Porque a Queen ia bater aqui e vinha pra cá. Ou vinha pra cá, ó. Porque tinha condição aqui. Ela não queria entrar aqui pra dentro. Se abrir aqui, ó. E eu, se fosse eu, teria abrido aqui, ó. Porque eu não manjo. Então tem que tomar cuidado. Ó. Ele esperou ela definir pra que lado que ela ia, ó. Quando ele viu que ela vinha pra cá, ó. E ele já quebrou. Ó, soltou a P.E.K.K.A. ali, ó. Pra pegar aquele trem ali pra Raina ir pra lá. Abriu, ó. Porque abrindo aqui, ó. E tá nessa aqui, ó. A água tá mais perto. Porque a P.E.K.K.A. pegou aqui, ó. Se a P.E.K.K.A. pegou aqui, ela entra. Pra pegar a água. A água fica mais próxima. E ela entrando aqui, ela já pega aqui, ó. Ela não sai pra pegar todo o mago. Porque tem condição aqui, ó. Aí o rei já pra funilar aqui, ó. Aqui já vai pegar a P.E.K.K.A. aqui, ó. Tem que tomar cuidado. Eu vejo muitos fazendo isso aqui, ó. A P.E.K.K.A. já tava vindo pra... Pra bater na sua... Na sua Rainha. Se você jogar a F.E.K.A. aqui, ó. E não pegar as Curadora, dá merda. A Rainha ri pra sua... A Rainha inimiga ri pra sua Rainha. Eu vejo muitos usando, usar a F.E.K.A. errada, jogar a F.E.K.A. lá longe. E não pega as Curadora. Esse é o tal do Mula. Então no K.E.K.A. tem que pegar... A F.E.K.A. tem que pegar a Rainha e pegar as Curadoras também. Somente quando for um Trombar com a outra Rainha inimiga. E quando tem muita defesa batendo também, ó. Os dois tem que tá na F.E.K.A. e o Castelo também. Então tem que tomar esse cuidado aí, ó. Joga a F.E.K.A. aí, ó. A Rainha já ia trombar com a outra, ó. Ó. Jogou a F.E.K.A. pegando a Rainha e a... E a... As Curadoras. Jogou o Veneno no Castelo, ó. Tinha balão e... Balão e gole de gelo. Ali, ó. Soltou a Barraca. Já pra F.E.K.A. lá, ó. Porque a P.E.K.A. vai pegar aqui e vai rodar pra fora, ó. E a Queen e o Rei já vai pegar isso aqui todinho, ó. Vai pegar toda essa defesa. Porque a P.E.K.A. rodando pra cá, ó. Não chama a atenção dos Mineiros, pros Mineiros rodarem. Aí já entra aqui, ó. Dropa os Mineiros aqui no centro. E... Já entra junto com o Guardião. Ó. Os Gorogos, a Barraca acabou o tempo. A Barraca abriu. Os Rogos saiu. Agora vai ficar entrar os Mineiros e os Rogos, ó. Ali. Aqui, ó. Ele jogou uma Cura e usou o Poder do Guardião. Eu acho que como tava na Cura. Eu acho que não tinha necessidade de usar o Poder do Guardião. Ou usaria o Poder do Guardião. E esperava pra utilizar o Poder do... A Cura aqui, ó. E ele jogou. Ele curou. E usou o Poder do Guardião. Eu acho que jogasse a Cura aqui seria melhor. Pra proteger os Corredor. Agora os Mineiros... Os Mineiros veio pra cá, ó. A Queen ainda tava viva. E ripou. Muito forte, cara. O Mineiro é... Olha aí, ó. Tá vendo que a Cura agora fez falta, ó. No finalzinho que tinha muita defesa, ó. Ele poderia ter deixado pra curar aqui, ó. Mas mesmo assim, cara. É forte demais esse ataque. A Queen vai ficar viva ainda no Alck, ó. Agora a Queen vai pegar essas defesas aqui, ó. Essas condições. E os Mineiros agora finalizam aqui, ó. Olha que top. Ainda vai ser Swag e Gelo. Olha aí. A Rainha e o Guardião Full Life ainda, ó. Com a vida cheia. Velho, esse ataque é muito forte. Você aprender ele aí, ó. Aprender a executar. Você dá PT em qualquer CV11 aí, ó. Fumato. É muito forte. Muito forte mesmo. É treinar, velho. Pede desafio. Treina. Fazer aqui um Alck. Você fazer a entrada. Você abrir muro. Pra Queen entrar. Você aprender a dropar os Mineiros do lado certo. Velho, se você treinar aí, você fica mito aí no clã. Eu não assumo esse BO. As tropas essas daí, ó. É muito forte, cara. Esse ataque é show. Show demais. Super forte. E dá PT fácil demais com a estratégia aqui, ó. Então é isso aí, galera, ó. Vale a pena aí você aprender... Aprender que um Alck... Mesmo a partir do CV9 é... É importante a gente treinar. Porque que um Alck, você saber... Dominar o que um Alck, você tem muitas possibilidades de ataque. Porque encaixa com muito tipo de ataque. Com um balão, com um corredor, com um Mineiro. É, tem música aí com um Alck Dragão. Nossa, tem muita possibilidade de ataque aí, ó. Não esquece de deixar o like aí. O like ajuda demais. O crescimento do canal. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Ative o sino. Compartilhe com seus colegas. E falou. Tamo junto. É nóis. Tchau.